Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a meu bom Deus, que Deus esteja no lar de cada um de vocês, abençoando a todos. Hoje eu vou estar explicando para vocês como que eu guardo os meus cortes de frango já todo temperado, congelado, e como que eu vou temperar esses cortes de frango. Aqui eu tenho uns ossos, tá? Que eu fiz o filézinho de colcha e sobrecoxa, desossei e os ossinhos eu vou estar fazendo um caldo de ossos, que é muito bom para a nossa saúde, é colágeno puro. Aqui é colcha e sobrecoxa e aqui é a parte do dorso, né? Essa parte aqui, ó, do dorso, isso aqui tem bastante carne, dá para fazer canja e dá para fazer frito também. Essa parte vem muito nos frango a passarinho que a gente compra. E eu vou estar temperando o meus franguinho com a pimenta de macaco, que faz muito bem para a saúde. Vocês conhecem a pimenta de macaco? São essas pimenta aqui. Tem um sabor incrível e tem vários benefícios para a nossa saúde. Depois eu vou estar fazendo um vídeo específico para estar explicando para vocês, mostrando para vocês o pé também como que é, tá bom? Para vocês conhecerem. Porque muitas das vezes a gente tem isso, às vezes, num quintal e não sabe que se é comestível, né? E é um remédio, um remédio medicinal e serve para a culinária. Então, aqui, ó, eu lavo, aí eu vou raspando aqui, ó, porque ele tem uma parte no meio que é dura. É só fazer assim, ó, gente. Faz assim, ó. Tem, ele é muito difícil de encontrar, mas tem lugares que você encontra ela em pó para vender. Eu encontrei ela uma vez só e agora eu vou ver se eu encontro de novo. Ou então está fazendo ela caseira em casa. Aqui eu tenho, eu coloquei mais cinco dessa daqui, ó, da pimenta de macaco, meio tomate, um pedacinho de pimentão picado e cebola. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mistura aqui, ó, agora com o sal. Esse aqui é o meu sal temperado. Eu já sei mais ou menos a quantidade, tá? Vou colocar um pouco do meu colorau caseiro. Carne, frango e peixe, vocês podem estar guardando todos eles temperados. Só não pode colocar limão no tempero. Eu já tempero com azeite. Isso daqui dá um sabor incrível. Enquanto tá ali, ó, congelado, vai penetrando mais o sabor e facilita muito a nossa vida, né? Eu sempre guardo minhas coisas assim. Aí agora eu passo assim, ó. Dou uma misturada em tudo. Hum, essa pimenta de macaco, ela tem um cheiro que chega da água na boca. Eu como muito isso aqui na comida. E outra dica que eu quero passar pra vocês também. Aí vocês já colocam no saco para vocês não sujar a mão e não estar sujando muita vasilha. Aí já tempera aqui no próprio saco, tá? Na embalagem. Aí eu vou estar colocando aqui, ó. Um pouco em cada. Esse aqui como é pouco, vou estar colocando um só. Aqui no dorso. E olha que tempero lindo. Quem gostar da dica, não se esqueça de deixar os comentários, que é muito importante para mim. Comente bastante, compartilhe. E deixe o seu gostei. Porque tem muitas pessoas que assistem o vídeo e acabam esquecendo de deixar o gostei. Olha que maravilha. Aí agora, ó. Eu pego um por um. E faço assim, ó. Olha que praticidade. Quem é que não gosta de uma dica assim, né? Não. Deixa sempre uma gaveta da sua geladeira para estar guardando as carnes temperadas. As carnes temperadas duram de 4 a 5 meses, tá? Não dura mais. E naquele frizz bem potente. E naquele frizz bem potente. Esse foi mais um vídeo feito com muito amor e carinho para estar ajudando a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Que Deus nunca nos deixe faltar alimento em nossas mesas. E que Deus nos dê muita saúde, paz e amor. Agora eu só vou amarrar e colocar no frizz. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Kiss Kiss. Bye Bye. Tchau, tchau. Tchau. Lembrando de tirar sempre o ar também, tá? Das embalagens, ó. Faz assim. E vem aqui, aperta. E na hora de amarrar. É só dar um laço. Assim, para na hora de tirar. É só puxar, ó. Tá? Que aí depois é só puxar. Tchau. 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 Tchau.